Pessoal, eu tô vendo aqui, da sede do Sinti Oeste, essas imagens pegando fogo no ônibus, né, que encontrava abandonado, é um ônibus abandonado que tava ali, próximo à reitoria, né, bem sério isso, daí alguém já deve ter chamado, né, os bombeiros, mas bem estranho, tá tendo, tem um pessoal ali na, agora, né, tem um pessoal ali fora, na União Oeste, né, perto da reitoria, perto do ginásio, perto daquele associação, então só pra pensar, né, o que que foi a causa, né, desse acidente, desse incêndio, né, bem estranho. E aí